Com vocês, a banda Streamericotrick. 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 Streamericotrick. Com vocês, a banda 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 Streamericotrick. Tá curtindo a natureza da Tereza Na beira da represa Tá beleza, tá beleza Tá curtindo a natureza da Tereza Na beira da represa A Tereza e Capimô Tá querendo viajar, viajar, viajar Faz a grana chava cura Eu vou ter que me virar Me virar, me virar Foi na lenda Tive aí Pra comprar Uma passagem Daqui do Ceará Pernambuco, Vaguirá Brasília, Avapá Me virar, me virar, me virar Se te debaquetar Tá vaga caro pra danar Te deixo uma notícia Eu tenho pra te dar A passagem da vaga Vamos ter que improvisar Eu já falei como foi que eu fiz Na hora do improviso Na hora do aperto Mas agora eu quero saber de você Quando o papai ou a mamãe Quer sair pra passear Mas não tá com muito dinheiro Onde é que vocês vão? Como é que vocês fazem pra se divertir Com a família com quem vocês amam Com pouco dinheiro? Eu tenho uma sugestão Por exemplo Assim, se não tiver muita grana O que dá pra fazer É, por exemplo Aproveitar o céu Final de semana Dá pra vir Tem quadra Tem um monte de coisa pra fazer Às vezes tem teatro de graça Tem piscina Tem piscina Olha que legal Muito bom Aproveitando que você falou Eu vou perguntar pro Cuica O que é que você faz, Cuica Quando você tá com pouco dinheiro E quer levar o filho pra passear? Pode deixar Olha o Tio Tio Coro Eu tô sem dinheiro Eu pego o meu filho O palhaço tamborim Levo ele lá no parque Levo a bicicleta Faço um piquenique E faço o dia no parque brincando Só alegria Fica a firmeza Que legal E você, Batatinho O que é que você faz? Quando eu tô sem grana Eu assim Vou com a minha esposa Numa praça Tem uma praça perto de casa Que tem um monte de brinquedos Dá pra aproveitar o sol Aproveitar as árvores Ouvir os passarinhos cantando E tudo sem gastar um real É? Uau E o nosso amigo Gui Baiulho O que é que você faz, Gui? Quando tá com pouco dinheiro? Eu faço muito barulho A sua na bateria Toca bateria Toca bateria Toca bateria Toca bateria O importante, pessoal E a mensagem que a gente quer deixar No coração de vocês É que Mais importante realmente Nessa vida É você fazer aquilo que você gosta Principalmente com quem você ama Sem gastar muito dinheiro Aí sim você vai perceber Que tá a verdadeira beleza A beleza da beleza Na beleza da beleza Sacudindo a natureza A beleza da beleza Na beira da represa A beleza da beleza A beleza da beleza A beleza da beleza Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma